Quantos dias você precisa treinar para melhorar na corrida? É uma dúvida muito frequente entre os corredores, principalmente para quem está iniciando em como se adequar, em quantos dias colocar de corrida dentro da sua periodização, dentro da sua semana, para de fato você ter melhoras aí na corrida e estar melhorando a sua performance. Então nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo completo para estar te ajudando, te auxiliando a melhorar a sua performance e escolher os dias ideais para encaixar na sua rotina e começar a melhorar, a maximizar a sua corrida, beleza? Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta e hoje é dia de um conteúdo muito bacana porque eu vou estar trazendo aqui para vocês quantos dias realmente é necessário para você começar a melhorar na corrida, potencializar a sua corrida, melhorar a sua performance, maximizar a sua performance dentro do esporte nosso que é a corrida, tá bom? Mas antes de trazer esse conteúdo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de claro, ativar todas as notificações para vocês não perderem nada, fechou? Então é isso, para trazer esse conteúdo que está super completo e com certeza vai estar te ajudando aí do outro lado. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui nesse vídeo galera é quantos dias você tem disponível dentro da sua rotina para encaixar os treinos de corrida galera. Não adianta você querer correr todos os dias sendo que a sua rotina não é compatível com isso sendo que você não vai conseguir encaixar os treinos todos os dias para você, tá bom? Então primeiramente você tem que ser realista com você mesmo e saber quais são os principais dias que você vai conseguir encaixar a corrida dentro da sua rotina, fechou? Segundo ponto, tenha paciência, principalmente se você for iniciante, está começando a correr agora tenta correr lá 3 vezes por semana, já vai estar excelente, principalmente no começo a gente vai ter grandes ganhos vai maximizar bastante a sua performance, treinando aí 3 vezes na semana você já vai conseguir melhorar bastante principalmente se você conseguir encaixar ali outros treinos de força de 1 a 2 vezes na semana para complementar a corrida vai te ajudar bastante também na evolução, tá bom? Então não queira já começar correndo ali 5 a 6 vezes porque você está acostumando o seu corpo com a corrida então se você começar correndo vários dias na semana, principalmente você querer começar a correr todo dia, galera a chance de você ter uma lesão, principalmente agora que você está começando, é muito grande então primeiramente, acostume o seu corpo com a carga da corrida porque você está colocando o seu corpo em esforço, você está colocando ele dando várias passadas na sequência se a sua musculatura não está acostumada, você corre todo dia a chance de você ter uma lesão, ficar muito dolorido, é muito grande então comece mais tranquilo, 3 vezes na semana já está excelente principalmente se você conseguir encaixar esses 3 dias na semana certinho ali junto com a sua rotina fechou? terceiro ponto que é maximizar a sua performance, melhorar a sua performance na corrida que já é para alguém que já não é mais iniciante, né? você já tem lá 3, 4, 5 meses de corrida então o seu corpo já está adaptado com a corrida fazendo lá 3 vezes na semana então se você quiser melhorar ainda mais e se claro, galera, principalmente conseguir encaixar na sua rotina se você vai ter disponível esses dias, 4 a 5 vezes na semana está excelente você vai ter um bom ganho de performance principalmente se você for colocando aos poucos, não já vai colocando 5 direto coloca 4 vezes na semana, está se sentindo bem? você consegue aumentar essa frequência de corrida? coloca 5 vezes, mais 4 vezes já está excelente para você começar a melhorar a sua performance, tá bom? está se sentindo melhor? coloca mais um dia ali, 5 vezes na semana e claro, intercalando com treino de força porque ajuda bastante na melhora da performance, tá? então tenta encaixar ali de 1 a 2 treinos na semana também para maximizar ainda mais a sua performance fazendo um treino de força, tá bom? aí você me pergunta Renan, e se eu quiser correr todo dia eu vou melhorar mais rápido? treinar de 6 a 7 vezes por semana eu vou ter uma melhora significativa? bom, primeiro ponto se você busca ser um atleta de elite um atleta de performance sim, treinar de 6 a 7 vezes na semana seria interessante seria bacana para você melhorar você ter mais volume de treinamento aí sim, talvez seja interessante para você mas se você não está buscando isso não quer ser um atleta de elite você apenas quer melhorar um pouco a sua performance não precisa treinar todos os dias não precisa se matar nos treinos, galera de 4 a 5 vezes na semana está excelente, galera como eu disse tem que estar encaixado dentro da sua rotina, galera porque se você treina lá de 6 a 7 vezes por semana você tem que também pensar no descanso não é só os treinos você tem que ter um período de descanso porque onde a gente tem a melhora na performance é na hora do descanso, galera então você tem que ter uma boa recuperação e o que que entra na recuperação? alimentação, sono e o descanso que você vai ter depois do treino, galera então se você não consegue colocar isso dentro da sua rotina não adianta você querer treinar lá de 6 a 7 vezes na semana mesmo se você não busca ser um atleta de alta performance então você tem que pensar nisso além dos treinos, você tem que conseguir encaixar uma boa alimentação, um bom sono e um bom descanso se você consegue dormir lá de 6 a 8 horas por noite você já consegue ter um bom descanso principalmente de 7 a 8 horas é o ideal aí pra você conseguir maximizar ainda mais os efeitos aí do ganho do treinamento como eu disse, não adianta você treinar muito e não descansar, não ter um bom repouso não ter uma boa recuperação porque você não vai melhorar você vai estar só se fadigando, tá bom? então tenta colocar isso aí dentro da sua periodização dentro da sua rotina, beleza? então, só pra gente recapitular aqui, galera se você tá iniciando na corrida agora começa lá correndo ali 3 vezes na semana já vai estar excelente como eu disse, tenta encaixar junto com a sua rotina já tá mais experiente 3, 4 meses, 5 meses de corrida pode sim começar a aumentar a frequência de corrida pra você melhorar a sua performance maximizar aí as suas melhoras, tá bom? de 4 a 5 vezes na semana tá excelente, galera e como eu disse, se você busca ser um atleta de elite um atleta de alta performance aí sim você pode colocar lá de 6 a 7 vezes por semana como eu disse, você tem que ter um bom período de recuperação porque a recuperação é muito importante pra gente conseguir melhorar como eu falei lá atrás não adianta você só treinar e não recuperar porque você não vai melhorar você vai poder ganhar lesões você vai ter estafa, vai ter fadiga e não vai ter melhora, tá bom? então não adianta a gente querer correr todo dia se a gente não consegue encaixar isso dentro da nossa rotina muitas pessoas trabalham tem filhos, né? quase todo mundo praticamente tá trabalhando ali tem que se deslocar algumas pessoas trabalham em casa mas mesmo assim tem um tempo corrido tem um pouco tempo ali pra treinar e às vezes não tem tanto tempo pra se recuperar sim então você tem que tentar encaixar dentro da sua periodização se você não conseguir encaixar lá de 4 a 5 treinos tenta fazer 3 treinos, galera como eu disse, você vai ter bons ganhos, tá? você pode demorar um pouquinho mais pra melhorar do que se você treinasse lá 4 a 5 vezes mas você vai estar melhorando e vai estar melhorando com segurança então tenta encaixar de acordo com a sua rotina beleza? e só pra complementar e finalizar o nosso vídeo eu sempre falo da importância de você ter um acompanhamento profissional de ter um profissional de educação física um treinador, uma assessoria cuidando da sua periodização cuidando dos seus treinos, tá? porque aí sim você vai poder conversar com o seu treinador e encaixar certinho os melhores dias pra ele estar colocando os treinos de corrida os treinos de força dentro da sua periodização tá? e a gente tem a nossa assessoria online a RT Run Team que logo logo vão ter novas vagas abertas pra vocês estarem treinando comigo a distância o treino online totalmente individualizado de acordo com os seus objetivos de acordo com a sua rotina e claro, a gente vai estar te auxiliando pra você estar maximizando potencializando a sua corrida eu vou deixar o nosso site aqui abaixo pra você conferir lá como funciona todo o nosso trabalho e claro, se você tiver interesse entregar com a gente é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp clica no link lá do plano que você prefere que você vai falar diretamente comigo pelo WhatsApp a gente vai estar te atendendo e claro, você vai estar melhorando a sua performance e treinando com segurança bom galera, o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você curtiu esse vídeo por favor, deixa o seu like por aqui não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada nos encontramos no nosso próximo vídeo e é isso galera com o rapar sucesso fui! Tchau! 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 Tchau!